E aí galera, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu tenho esse canal aqui há um tempinho, só tem dois vídeos nele, onde eu experimento comidas coreanas que eu ganhei da Embaixada da Coreia em um sorteio, e eu finalmente vou começar a gravar o conteúdo que eu quero aqui pro canal, que é um conteúdo mais voltado a vlogs, passeios, viagens, e eu queria que vocês acompanhassem, essa é a minha primeira jornada aqui no canal, e eu tô indo amanhã de manhã pra Gramado, do Grande do Sul, vou passear também um pouquinho por Canela, pela região da Serra Gaúcha, tô terminando aqui de arrumar minhas malas, tô levando roupa de frio, roupa também de não tão frio, porque eu não sei como é que vai estar lá, eu dei uma olhada na previsão do tempo, mas, né, fica naquela indecisão, e também não sei se vai realmente estar frio lá, como é que tá a sensação térmica, porque eu sou de Salvador, pra quem não sabe, e aqui não faz frio, o frio daqui é 20 graus no mínimo, então, tô indo preparado pro frio, mas também com umas roupazinhas extras, pra se não fizer frio frio, como imagina, né? Bom, são 6h16 da manhã, tô com tudo pronto aqui, a gente só tá esperando chegar uma van, que a gente alugou pra levar a gente no aeroporto, e esperar a galera. São os últimos, eu tô indo com um casal, e mais uma família de três pessoas, pra viagem, então, todos são os oito, e aí a gente precisou alugar essa van pra chegar lá no aeroporto, e, estamos esperando, a van passar pra pegar todo mundo, e por último, vai pegar a gente, e aí a gente vai direto pro aeroporto, o voo é às 9h25, e a gente chega na primeira conexão, que é em Tampines, às 11h45, se eu não me lembro. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pegou as mochilas, e sim, amém. Tomei, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Chegamos no aeroporto, depois de uns 20 minutos, a trânsito estava livre, animados, sim! Eu vou pegar, espera aí! Eu vou mandar um abraço para vocês! Receba! Muita mala! Muita mala! Muita mala! Muita mala! Como é que está? Bem! Estou ansiosa? Estou feliz! Realizando o sonho! Bom, agora a gente chegou no aeroporto de Campinas. Vamos fazer uma conexão aqui. É uma conexão rápida, de uma hora. Dá tempo de ir no banheiro, comer alguma coisa e já entrar para o próximo voo. E aí a gente vai para a Gramada. Na verdade, não direto para a Gramada porque não tem aeroporto lá, eu acho. Mas a gente vai para Caxias do Sul, que é uma cidade próxima. E de lá a gente vai pegar uma van também, que a gente alugou, para ir para a Gramada. Agora a gente já chegou aqui em Caxias do Sul. O avião que a gente veio aqui. É um aeroporto pequeno, mas é bonito. Bem legal aqui. E a mala da gente. Cadê? Ah, estão ali. As malas. Nossa, tem muita mala. Bem legal aqui. Essa é a entrada do aeroporto. Está bem pequena. Mas é bem fofinho. Pois é. A gente está procurando o frio. A gente procurando o frio. Está 25 graus. E a gente trouxe o calor, foi? É Natal 2, foi? Foi embora. A gente trouxe o calor, foi? Gente, muito boa tarde. Meu nome é Gustavo. Vou conduzi-los até Gramado, né? Isso. E eu vou pedir para que todos coloquem o cinto aí, tá? Veja se todos estão com o cinto de segurança. Isso. O cinto deve ser para segurar a calça. Exatamente. Vou saindo devagar aqui. A gente vai fazer um retorno. Eu avisei. A gente vai trazer o calor. A gente trouxe o calor. E a gente querendo o friozinho. Mas a previsão é quente mesmo essa semana? Já pode tirar. Olha, em princípio sim. A gente vai ter... Agora... Essa semana vai ser quente. E a próxima... E agora, na sexta-feira, eles estão com a diminuição de temperatura. Ai, ai, ai. Ainda tá de pé. Ainda vai tentar de pé. Sexta e sábado... Será que ia chuva, né? Eu não quero... A gente vai trazer o frio, né? Porque o frio não tá aqui. Todo mundo de sinta aí, gente. Chega de pé, gente. Chega de pé. Agora a gente tá saindo de Caxias. A gente vai parar em alguns lugares pelo caminho. Vocês já estiveram por aqui, gente? Primeira vez. Olha aí, a gente vai passar por algumas cidadezinhas aqui. Aqui a gente já está na saída de Caxias do Sul. A segunda maior cidade do estado. Nós temos aqui 600 e poucos mil habitantes. E aí depois agora as próximas cidades são tudo cidades pequenas de 20 mil habitantes. O máximo que vocês vão chegar ali na saída é Gramado, é Canela, que tem 42 mil habitantes. E aí O máximo que vocês vão chegar ali na saída é Gramado, é Canela, que tem 42 mil habitantes. E aí O máximo que vocês vão chegar ali na saída é Gramado, é Canela, que tem 43 mil habitantes. E aí E aí E aí Aqui na nossa direita nós temos o Lago Joaquim na Hitabia, onde acontecia um dos espetáculos do Natal Luz. Sim Agora ele está acontecendo, vai acontecer esse ano em um local lá que se chama Expo Gramado. Um local de eventos também vai ser no Lago, né? Aqui na nossa esquerda nós temos o acesso à rua para o mini-mini de Gramado, né? Aqui em frente, aqui gente, nessa rotatória, é a rótula das bandeiras, onde tem as bandeiras de todos os estados. Que legal. E aquele monumento dourado, ele se chama Kikito, ele foi feito em homenagem, para re-homenagear os premiados do Festival de Silema. Sim, já vi esse estado. Olha o Kikito, olha o Kikito aqui ó, olha o Kikito. Tira a mão. Tô tentando pra te ajudar. Vamos, vamos, vamos. Cuidado. Chegamos. Cuidado. Cuidado. Tá vindo do ladinho aqui ó. Tá vindo do ladinho aqui ó. Tá frio? Não, nem um pouco. Tá frio? Não. Tá frio? Não. Tá um ambiente agradável. Tá frio? Tá frio? Tá frio? Bora acertar aqui com ele que eu vou dar em pique. Tá frio? Tá ótimo. É. Chegamos aqui no hotel, já em Gramado. A gente tá no hotel Master Gramado, que é esse aqui. Muito bonita, pelo menos essa primeira olhada que eu dei aqui. e vou conhecer aqui o lugar. É Lucas! Beleza? Não, atrapalha o meu vídeo. É. Que cara bonito desse aqui. Uma hora depois. O carro vai dar rei. Eu tô aqui já. Eita o carro, socorro. Começou bem o vloginho. E aí? Primeira noite aqui em Gramado. A gente já chegou, tem pouco tempo. Nem sei como é que tá o áudio do celular. Espero que esteja bom. Mas... Estamos passeando aqui. É... Conhecendo um pouquinho os arredores. E a gente tem que ir pra lá, ó. Pra cá. E... E eu vou mostrar alguns lugares legais. Uma coisa que eu achei legal aqui. Eles param na faixa. Que legal. Salvador, ninguém para na faixa. É verdade. Isso é verdade. Só se... Se tiver uma... Eita fila! Caramba, ué que tá com muita fila aqui. Meu pai, meu pai. Uma fila. Uma pizzaria. Caraca, meu Deus. A fila tá descendo. É, é. Tem um restaurante aqui que a gente vai... Não lembro que dia é, mas... Quarta-feira. Quarta, né? É. É. E... Ele tem uma temática de... De fantasia, magia. Inspirada no Harry Potter. E... A gente vai. Mas... Olha o tamanho dessa fila. A fila tá... Quilométrica. Muito quilométrica. Tá indo até lá embaixo. A gente tá indo agora visitar uma... Um lago que tem aqui perto do hotel. Não é o Lago Negro. É outro lago. Ainda. Ainda. Tava ligada. Tava ligada a fonte aqui, mas acho que desligaram. Deixa eu virar aqui a câmera. É, né? É, né? Isso. É... Parou de gravar, não sei porquê, mas... A fila do restaurante tá batendo aqui. No... Nessa pracinha que tem aqui. Perto desse lago. Aqui, ó. Esse aqui é o Lago Santa Rita Beer. É um lago... Um dos lagos aqui mais famosos de Gramado. Não é o mais famoso. O mais famoso é o Lago Negro. Mas esse é o que fica aqui perto do nosso hotel. Então... A gente já veio dar uma olhada aqui. E... Vou virar a câmera aqui. Ele... Tem essa... Esse meiozinho aqui. Bem legal. Pra gente... Entrar... No ambiente do lago, ó. Ó lá. Olha só. Olha lá. Olha só que bacana. Olha só que bacana. Aí a galera que veio com a gente. Laysa. Tá fazendo agora 20 graus. Ui! Tá um gelinho legal. Tá parecendo um ar condicionado aqui. Mas... Eu ainda tô... Normal. Ainda tô de... De camiseta. De calça. Eu trouxe um casaco. Mas... Aparentemente não tá fazendo frio. Ainda. A ponto de eu ficar... Meu Deus. Que temperatura. É. Então... Aqui ó. Aquele ali. É o restaurante. Aqui... Tem a temática de Harry Potter. Tem outro restaurante. Tá enorme a fila. Tá aqui. Essa é a fila do restaurante. É... O nosso hotel, ele fica entrando pra cá. Aqui eu acho que é outro hotel. Tem uma igreja aqui. Outro restaurante. E aqui é a Secretaria e Centro Municipal. E ali deve ser outro hotel. Bem legal assim. Esses arredores aqui. E aí? Sai da rua. Passeando aqui pelas ruas de Cremado. A noite. Vai errar. São... 19 horas e 36 minutos. E... Tá fazendo... 17 graus. Eu não tô assistindo frio. Minha mãe tá de casaco. Meu pai também. A galera aqui... Também... Já tá de casaco. Mas eu... Eu tô de camiseta ainda. Não tô assistindo frio não. Tá aquele gelinho de ar condicionado e tal. Mas é... É bem mais legal. E mais suportável. Ao ar livre. E... Nossa. A cidade é muito bonita. De verdade. Muito bonita. É... É... É cheio de luzes. É... É bem clássica. Bem legal. De verdade. Que fique muito bonita. É uma cidade muito boa pra passear à noite. Porque... Fica tudo bonito. Ó... Olha esse, olha esse araucáre aqui. Tem luzes o tempo inteiro. É muito legal aqui Essas luzes amarelas Por mais que não sejam modernas Pelo contrário Acho que não são LED Se for LED é um LED amarelado Mas deixa a cidade com ar Muito mais clássico Muito mais europeu até Muito legal isso Obrigado 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 Olha Esse aqui é onde a gente vai Mundo de chocolate Lugano Achei muito legal isso aqui E dizem que é o melhor chocolate Eu fui em outra Chocolateria Fui na Floribal E foi legal Gostei do chocolate Mas nada muito Nada muito surreal É um chocolate Bom Mas eu estou com expectativa alta Para esse Lugano E aí E aí E aí E aí E aí Agora a gente tá indo aqui pra Rua Converta dar um passeiozinho rápido, só pra gente conhecer aqui como é, ó Bem legal aqui Tem uma meranha aqui Tem um cachorro fofo aqui Ele é gordinho, ele é gordo Ele é gordo Bem legal aqui a Rua Coberta Ela é cheia de restaurantes e luchonetes E apesar de ser coberta ela ainda tem a temperatura externa da rua Não é uma rua quente É uma rua coberta Bastante coisa legal E é muito bonita Agora que eu largo da borde Bem legal É tipo um shopping aberto Com lojas ao redor Tem esse coração pra tirar foto Não atrapalhe meu vídeo Não importa Meu pai mandou vestir Pra não ficar gripado Gripado não, resfriado Mas eu não tô sentindo frio não Pra mim tá um clima muito bom Muito legal Super moraria aqui De verdade E minha estação favorita Se eu morar essa aqui Ser o inverno Nossa que igreja linda Sério Que igreja linda Muito linda essa igreja Meu pai quer tirar foto Naquele terremômetro ali Aqui ó Pra mostrar que a gente tá com 17 graus Mas essa igreja é muito linda Olha essa igreja Olha essa igreja aqui ó Que igreja linda Que igreja linda Oi Será que afunda? Afunda Ou daí dá pra ver Tá? Minha mãe já tá querendo ir pro hotel Não faça isso Nunca faça isso Minha mãe já quer ir pro hotel Eu também já quero ir Ela tá moita Rapaz, eu tô morta Mas esqueceu de me ferrar Como é rapaz Eu tô morta Esqueceu de me enterrar Aqui só o cadáver andando A alma e a fé do corpo Há muito tempo Velho Que igreja bonita Sério Que igreja legal velho Muito legal essa igreja Olha esses monumentos velho Que legal Eu acho que são os dois apóstolos né Dois, quatro, seis, oito, dez, doze São os doze apóstolos Hoje a gente vai fazer o tour Maria Fumaça E vamos pra três cidades Música Tchau, tchau.